Hoje estou aqui com o Manuel Matias, porta-voz da Associação ABC. Manuel, bem-vindo e obrigado pelo belo grupo que trouxe. Mais uma nobre causa, tempo de antena para vocês, quando quiser. Então, a ABC é uma associação sem fins lucrativos, que tem como objetivo a prevenção das drogas e dos comportamentos violentos nos jovens. E estamos a promover um espetáculo de lançamento da associação e engariação de fundos que vai decorrer na Universidade Nova de Lisboa, no Campo Lido, no dia 5 de junho, às 21h30. Muita gente boa. Muita gente boa. O Pedro Abrunhosa, a Lara Lee, o Kamané, a Luísa Sobral, a Carolina Deslandes, o António Vasco de Moraes, o Pedro Moutinho, a Catarina Siqueiro, o Francisco Rebelo de Andrade, o Dilace, a Simão de Oliveira, o Rui de Carvalho, a Sílvia Riso, a Rita Fé Rodrigues. Por isso, ajudar está na vossa mão. 5 de junho. 5 de junho. Contamos com vocês. Obrigado. Obrigado. Foi muito bem. Foi ao segundo.